O Carmo do Rio Claro sediará amanhã sábado o Festival de Vôlei Masculino Sub-20 da Liga Sul-Mineira. E quais as expectativas para esses jogos? Vale ressaltar que não é só o Carmo do Rio Claro também que vai estar jogando. Sim, o Carmo do Rio Claro voltando no cenário do vôleibol para receber jogos de várias cidades da região visitando a nossa cidade. Amanhã a gente vai estar recebendo o Festival da Liga Sul-Mineira de Vôleibol. Vai estar vindo aí Três Corações, Piuí, Pousa Alegre na terça e Carmo do Rio Claro. E é uma sensação grande para o município estar voltando a receber esses jogos. É importante para os atletas carmelitanos, para a gente melhorar essa questão de adesão no esporte, no vôleibol em si. E é uma sensação muito grande para a gente estar recebendo essa etapa aqui no município, que dá visibilidade para o município novamente no cenário do vôleibol. E a gente está muito feliz com essa oportunidade. E essa visibilidade vem após um hiato de alguns anos. O último evento que o Carmo do Rio Claro participou e sediou foi quando? Foi em 2018. Foi a última vez que o Carmo sediou a etapa dessa liga. E a gente está num trabalho já intenso com o professor Tiago na modalidade de vôleibol. E é um mérito dele de a gente estar recebendo todo esse evento aqui no município, de cidades importantes, do cenário de vôleibol, do sul de Minas. Então, é uma satisfação muito grande para a gente estar recebendo. E uma oportunidade maravilhosa para o município, para a gente estar voltando, resgatando essa modalidade e fortalecendo cada vez mais. E esse trabalho feito com jovens é desempenhado durante o ano todo. Inclusive, recentemente, Carmo do Rio Claro participou de algumas competições fora da cidade. Sim, esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo pelo professor Tiago. E o Carmo do Rio Claro hoje está participando de várias ligas, jogando em todas as cidades da região, da região nossa aqui do sul de Minas. E a gente está trabalhando muito para fortalecer cada vez mais essa modalidade. Já teve anos áureos aqui no município, muitos atletas. E a gente está fortalecendo cada vez mais para resgatar essa modalidade, de fortalecer cada dia mais. E no sábado, então, fica aí o convite para a população de Carmo do Rio Claro, também da região, que gosta de voleibol, gosta de esporte. Vai ser onde e quais os horários dos jogos? Sim, com certeza. A gente quer a participação da população carmelitana, para prestigiar os nossos atletas, o evento, torcer para os atletas carmelitãs. E os jogos vão ser realizados lá na quadra da Escola Monsor Mário. E os jogos estão previstos para iniciar às 10 da manhã. O Carmo do Rio Claro já vai jogar contra Pousa Alegre e Piuí. E tem mais as cidades que eu citei, Três Corações, na terça. E vai ser durante toda a tarde lá os jogos. Até no finalzinho da tarde vai ter jogos lá. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. E vai ser durante toda a tarde.